e fala rapaziada seja bem-vindo a mais uma gameplay de farm simulator 23 essa estão vendo ali na frente ali tá vindo o macizão ali hahaha meu mano o negócio aqui tá doideira 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 nós aqui não vamos mais cansar trabalhar ah eu tenho que levar tal coletadeira lá e depois voltar buscar esse caminhão foi voltar esse shimango buscar e não sei o que não agora nós ele faz marca lá dentro do mapa e daí nós pega e manda o bichinho para lá ele vai acelerando trocando marcha de três por quatro rapaziada nós faltou você vai poda ele e ele pode a você e o negócio fica doido mesma coisa jogando multiplayer meu mano então esse aqui a loja ele esse aqui crédito total né rapaz que gravou isso aqui também daí tá aí na descrição o canal dele se você quer lá conhecer é um americano né então ele comprou isso aqui ele vai estar roçando grama ele vai estar enfardando com isso aqui que ele vai estar enrolando na lona aqui uma loninha branca vocês vão tá vendo aqui o jeito disso daqui rapaziada idêntico farm simulator 22 olha só isso aqui a deixa o likezão se inscreva no canal rapaz é você que faz a diferença aqui né então ó ele vai pegar ele vai clicar lá no mapa ó observa observa rapaziada coisa boa eu fiquei doido hora que eu vi isso aqui nem não eu vou ter que estar postando isso aqui lá no canal porque vale a pena ó quer ver ele vai lá marcar vai clicar observa vai ficar onde é eu vou morrer aqui ó aqui mesmo marcou deu ok e agora observa que o bichinho vai sozinho lá ó ele desceu olá acelerando três por quatro só que não pode ser tão pé de chumba assim senão vai estragar o trator antes chegar lá tá viu se mandou para lá sozinho velho agora vai pegar aqui o tratorzão jandirzão top né e vai se mandar para lá cara esse jogo aqui tá sensacional o jogo tá legal muitos estão falando a questão de gráficos e tal mas eu agradeço o gráfico não precisa tá topzão não senão não vai tá rodando na maioria dos celulares aí rapaziada entende ó a graminha olha só a texturinha dessa grama aí vocês estão vendo aí que tá fraquinha não tem tanta capoeira aí nas árvores lateral vocês estão vendo que tá bonitinho né as árvores também não tem tanta árvores olha só olha lá o pé de chumbo chegando lá se viram então vocês viram lá rapaziada o pé de chumbo chegou primeiro que ele então minha gente sim aqui tem essa função dentro do farm simulator 23 é igual o farm 18 lá que era é mobile no caso né então rapaziada aqui ele vai tá iniciando né cortando a grama aqui aí ele vai fazer tá trazendo lá o aparelho para tá enrolando depois tiver pronto feno né ele vai roçar aqui ele vai vir com o aparelho o o bagulho lá de fazer feno essa máquina que eu esqueci o nome dela então vai pegar aqui e vai fazer feno e daí ele vai vir com aquela máquina lá que o pé de chumbo trouxe né aquele pé de chumbo acho que trouxe aquela máquina lá e daí vai tá embrulhando feno legal demais não tá lendo ali a loninha é enrolando né tipo assim que tem a loninha ali é lendo o feno né e daí não não tá aparecendo mas isso aí rapaziada tá legal o jogo tá sensacional é cara nunca na minha vida eu joguei um jogo desse aqui no mobile né no celular vai ser a primeira vez quando eles lançar jamais eu pensei que eu ia estar jogando um jogo assim no celular desse jeito aqui que não pode ser do veículo entrar dentro do veículo observar dentro do veículo né nunca eu pensei que acontecia uma coisa dessa graças a empresa de antes trouxe aí para nós está jogando um jogo desse né então galera é nós tem que agradecer a empresa muitos vão estar falando assim é mas a textura tá um pouco é tipo fraca não sei o que galera vamos agradecer porque eles fizeram o possível para estar trazendo e rodando em vários celulares né não é todo mundo que tem celularzão pró celularzão é top de linha né então se eles otimizar é não otimizar no caso se eles não otimizar esse jogo nem o celular 4 de ram vai tá rodando isso aqui entende tem que ter um celular 4 de ram com processador até bom para tá funcionando agora se eles otimizar vai tá rodando de Buenas quando ele trazer atualizações em cima vai tá melhor ainda né porque deles vão trazer atualização e vou otimizar porque eles vão tá observando os erros que tá acontecendo em celulares 4 de rams isso é com certeza né então eles vão tá otimizando vocês sabem que quanto mais otimizar mais o gráfico fica é fosco para não falar feio fica fosco fica mais apagado né e o que que vai dar diferença quanto mais fosco quanto mais apagado mais de boi no celular vai rodar é a mesma coisa que o nosso olhos aqui de repente tem gente que tá do outro lado aí não sabe o que que é um processador eu vou tá te explicando meu mano processador ele funciona da seguinte maneira quando você tá dentro de uma caixa vamos fazer uma comparação você tá dentro de uma caixa você tá observando só o quadradinho dentro da caixa tá olhando ali só aquele dali né abriu a caixa vai tá aquele imenso de três quilômetros longe outro lá três longe a distância aí tua visão você vai querer olhar lá naquela distância lá naquele fundo lá você vai ficar quase cansar tua vista né mas você vai ler tudo aquilo lá tua mente vai tá observando tudo aquilo lá é a mesma coisa que um celular quando você tá dentro de um celeiro desse o teu trator ali de Buenas ali de Buenas ele vai tá lendo só ali assim que você saiu fora ali que vai começar a ler árvores asfalto outras máquinas é casa tudo aqui aí se o processador do celular for fraco ele vai começar a esquentar esquentar e daqui a pouco ele vai fecha o jogo ele sai fora então processador tem que ser bom para estar jogando tende aí quanto mais fosco mais melhor porque daí não vai ler um negócio realista tão top né aí ele roda de Buenas mas o negócio for aqui topzão é mesma coisa aí que os gráficos se você deixar o gráfico no muito alto você sabe que o seu celular começa a dar as travadas crash e sai fora agora agora você deixa no mais fraco lá né olha aí ó viu essa função aí que tome rapaziada legal né então quanto mais é fosco melhor fica para nós ah mas eu quero um negócio bonitão chadão legal então tá bom então põe no muito alto e vai lá testar se rodou maravilha para você né então isso aí rapaziada é o jogo é bom não tem como falar que o jogo é ruim é um jogo muito bom mesmo de parabéns aí para a comprar uma empresa aí ó não é ser puxa saco da empresa mas é o jogo tá top demais top de linha vale a pena você ir lá e comprar porque vai valer a pena você tá comprando e para se divertir e sem contar a lembrei agora aqui rapaziada mais um negócio que lembrei teve um inscrito não lembro o nome dele mas ele falou assim é o bom que vai ter cana-de-açúcar olha meu mano só se trouxeram essa atualização agora que falar sobre isso mas até onde eu sabia eles colocar cana-de-açúcar dentro testaram e não deu certo for e tiraram a cana-de-açúcar aí falar que não vai estar trazendo agora na versão talvez nas atualizações futura aí vai estar trazendo é cana-de-açúcar mas se eu não tô enganado só se eles anunciaram de novo agora por essa semana porque quatro dias atrás que eu sabia ele tinha tirado a cana-de-açúcar porque deu pt na parte de você bater o funcionário porque vocês sabem que o mapa aqui é não vai dar certo está batendo funcionários para trabalhar sozinho em lugares diferentes aqui né então aí seguramente se pensar assim não a molecada lá vão querer bater o funcionário e ele vai começar a bugar porque cana-de-açúcar não tem como a não ser que eles bem que poderia colocar cana-de-açúcar para engatar o comboio atrás da coletadeira né aí saia colhendo de boa mas ou deu outro por problema aí porque eles desistiram de estar trazendo o cana-de-açúcar aqui tomara que ele traz né porque tipo muitos gostam muitos não eu não curto eu não gosto de cana-de-açúcar vou ser sincero aqui para vocês aqui que eu não gosto porque aonde eu trabalho aqui nós trabalho com animais e tudo e todo santo dia tem que estar fazendo silage com cana e tal né então para mim eu já faço o meu dia a dia já já faço aí não quero jogar no jogo não então é isso aí a minha gente mas claro se tiver aqui dentro aqui eu vou fazer sério vou trazer tudo trabalhando com cana-de-açúcar por que não né eu vou fazer o gosto de vocês e outra coisa meu mano ó se inscreve no canal deixa o likezão e acompanha nós aí aciona o sininho de notificações então aonde eu quero chegar você que não tem condição de estar comprando o jogo muitas vezes a gente não tem condição não por falta de dinheiro e sim por falta de conseguir colocar o dinheiro dentro da Play Store e tal né então é vou estar trazendo série eu espero que vocês comentam lá Xandão faz um vídeo sobre isso Xandão mostra para nós como é que tá isso Xandão faz isso e isso aqui pode pedir que eu vou estar trazendo os vídeo top para vocês eu não vou deixar ninguém aí com um pensamento mal Ah mas será que aquilo existe será que não eu vou fazer o possível para estar trazendo para cada um de vocês aqui as coisas que você quer saber que dentro tá que eu vou fazer o vídeo é para vocês eu quero que vocês entendam a coisa o vídeo que eu tô fazendo aqui é para você ir do outro lado do celular que tá assistindo meu mano tá então eu não tô trazendo para uma coisa ou outra tô trazendo porque vocês precisa esse rapaziada chegamos ao final que Deus abençoe cada um abraço de vocês falou e fui né tudo de bom e E aí 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 E aí